A Inventa Com as cantadoras de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar É isso aí menino Vamos libertar Vai Inventa Eu vou passando um mijinho Vai Inventa De corda de caroá Vai Inventa É um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a corda coxá Vai Inventa E os velhos estavam brincando Vai Inventa E depois deram pra brincar Vai Inventa A tristeza que eu dou O vovô enganou um pouco Na hora de inventar Vai Inventa Diga aí linda Ju Jonas Vai Inventa Mas de repente eu quero um povo satisfeito Que canto de inventar Vai Inventa Tem moça que quebra as juras Vai Inventa E depois não pode inventar Vai Inventa Faz cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Vamos inventar minha gente Boa noite Aracaju Que felicidade Ele veio do fundo do guinjal Hoje é a maior hora dos palhações Tava lento milhões Tava lento milhões Tava lento milhões O porro tava Viu meninas Vem liberos do mundo Ahá Porró das antiga Ahói Tava lento milhões É sucesso total Tava lento milhões Ahá menino Tava lento milhões O porro tava lento milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Tá do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava Que o porró implodia Tá do jeito que o velho paigede Tá do jeito que o velho pai Tá do jeito que o velho pai Tá do jeito que o velho pai E pra quem não acreditava É sucesso total Transtino, 54 anos Ele veio do fundo do quintal Hoje é uma hora dos palhações Tá valendo, viu minha filha Tá valendo, oi Tá valendo, meninos O porra tá valendo Responde lindo a Jujunas Ah, minha gente Vamos dançar forró Forró das antiga No sexto do céu, meninos Tá valendo, meninos O porra tá valendo Tá do jeito que o velho pai gostava Tá do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava Que o porra infundia Trai, trai, trai Estou bom com todo mundo Hoje é friki, friki, pra Trai, trai, trai Estou bom com todo mundo Hoje é friki, friki, pra Segura, Transtino Quero ver todo mundo Bracelo, porra Nossa Senhora Vem Xamega, Sofoneiro Nossa Senhora Esse é o do nordestino Cada vez mais vivo Cadê a mulher? Onde é que tá? E vinha com a mulher Vamos Xamega O Xamega é uma dança que tem no nordeste De cabra da peste, não passa a confusão Porque se tocar o Xamega dança Olha o nome que eu sou Ele me balançou Se tiver morena no meio do salão Aí é se tiver poeira no céu Cadê a mulher? Onde é que tá? Vinha com a mulher Vamos Xamega Onde é que tá? Vinha com a mulher Vamos Xamega Todo meu rapazinho Manequinha Eu não tinha a minha Pra ir Xamega Quero uma pequena Pode ser morena Pode ser branquinha Pode ser petinha Pode ser lourinha Ou pode manteiga Eu quero manteiga Vamos Xamega Vem com a mulher Onde é que tá? Vem com a mulher Vamos Xamega Onde é que tá? Vem com a mulher Olha Lá na minha terra A gente não se cega A gente Xamega Que eu vou te contar Na Luciana Tem muita rendeira Muita fazendeira Já tem muita dama Ela mesmo chama Vem aqui é meu nego Vamos Xamega E vamos Xamega Vem com a mulher Bom dia que tá? Vem com a mulher Vamos Xamega Vem com a mulher Vem com a mulher Vem com a mulher Vem com a mulher Arrepia essa criança Beltosa Castiga essa menina Coroneto Que a coisa aqui tá boa demais Cadê a mulher Onde é que tá? Vem com a mulher Vamos Xamega Cadê a mulher Onde é que tá? Vem com a mulher Vamos Xamega Todo bem a passe Tem um manequinha Eu não tinha minha Pra isso é pecar Quero uma pequena Pode ser moneda Pode ser branquinha Pode ser pezinha Pode ser lourinha Eu gosto de manteiga Eu quero uma negra Vamos Xamega Cadê a mulher Onde é que tá? Vem com a mulher Vamos Xamega Cadê a mulher Onde é que tá? Arrocha essa menina da Sousa Mais uma dos anos 70 Aonde Lidu com a Bricolanef fizeram história, viu? A onda agora é Borró pra aqui, borró pra lá, pra todo lugar Se as moreninhas querem dançar porrões Responde linda, churima, jura É bonito, menino Se as moreninhas querem dançar porrões A ponta de ar De madrugada quando a barra tiver pediu Porra tiver de nino deixando cair A gente aqui pra mostrar que é boas Eu não vou parar, suponeiro pra quem tá lá por ouvir Só o chiato, o chinelo, o chinelo O chinelo, o chinelo, o chinelo Só nos chama chinelar O chinelo, o coração do salão O chinelo, o chinelo, o chinelo O chinelo, o chinelo, o chinelo Pode deixar o chinelo O chinelo, o coração do salão O chinelo, o chinelo, o voo para o pulo A onda agora é Borró pra aqui, borró pra lá, pra todo lugar Se as moreninhas querem dançar porrões Então vamos badiar De madrugada quando a barra tiver pediu Porra tiver de nino deixando cair A gente aqui pra mostrar que é boas Eu não vou parar, suponeiro pra quem tá lá por ouvir Só o chiato, o chinelo, o chinelo, o chinelo O chinelo, o som do chama chinelar Chinelo, o chinelo, o coração do salão O chinelo, o chinelo, o chinelo O chinelo, o chinelo, o chinelo O chinelo, o chinelo, o chinelo O chinelo, o coração do salão O chinelo, o chinelo, o voo para o pulo Vamos dar razão, menina Olha aí, Aracazinho, mais outro sucesso do dinardecino Eita, coisa boa! Vixe Maria! Vamos dançar, minha gente! Que a coisa aqui tá quente demais! Toda festa de embalo eu quero ouvir forró Eu vou dançar forró, vou me balançar Jantar agarradinho, roxinho, roxinho Sentindo seu carinho, quero ouvir mulher punga É no embalo do forró, aracaju! Dançar agarradinho, roxinho, roxinho Sentindo seu carinho, quero ouvir mulher punga Outro toco, forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, monta o pote, o lixado Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar uma balança que cria forró pesada Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Eita! Eu sou da pesadinha embalo eu quero ouvir forró Eu vou dançar forró, vou me balançar Jantar agarradinho, roxinho, roxinho Sentindo seu carinho, quero ouvir mulher punga Eu sou da pesadinha embalo eu quero ouvir forró Eu vou dançar forró, vou me balançar Arrestado Outro toco, forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, monta o pote, o lixado Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Segura a pessoa, arranha Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Eita, porró das antigas Sucesso total, meninos Ai Ai Olha Quando toco, forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, monta o pote, o lixado Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar uma balança que se é forró pesado Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Uma moçada cria sem ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado 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 Continuando nos grandes sucessos do trio nordestino Mais uma! Tá todos convidados Pra dançar porró com o meu nordestino Nesta noite linda No Porro das Antigas Você diz que eu não peço Dá um reto de amor que ninguém quer Que qualquer dia vai me dar fora Vai me mandar embora, me chutar de pé Mas quando anotessa você me procura Com tanta terra não vai pegar me beijar E eu fico todo de tanta loucura Me dá isso na cama e você vai me dar Amor até o dia clarear Amor até o dia clarear Viu meninas? Amor até o dia clarear Amor até o dia clarear E amor esse que de dia manda embora Pedindo tijona, pedindo café Que dia me detesta, acaba logo a festa Diz que não dá planta, imagina se vai me dar amor Amor até o dia clarear 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 E amor esse que de dia manda embora Pedindo tijona, pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba logo a festa Diz que não dá planta, imagina se vai me dar amor Amor até o dia clarear 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 Minha gente, não for rodo que nós descia assim Só essa que tiver muito, mas muito amor pra dar, viu? Quem amou esse que de dia manda embora Pedindo tijona, pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba logo a festa Diz que não dá pra dar, mas de noite vai me enra Amor, vou dar o dia clarinha Amor, vou dar o dia clarinha Amor, vou dar o dia clarinha Mas amor, vou dar o dia clarinha Amor, vou dar o dia clarinha Amor, vou dar o dia clarinha Ei, minha gente! Ela é a Xerilim Olha o que maluco era isso O maior porro pelo que eu vi dizer Era pra ela a ilha você pode ter Diga aí, assim O maior porro pelo que eu vi dizer Era pra ela a ilha você pode ter Eu disse O maior porro pelo que eu vi dizer Era pra ela a ilha você pode ter O maior porro, pelo que eu vim dizer Deixa comigo, Alcimar! É bem a noite, o porro da velha de pé E essa ponteira pra sua ponteira E essa se vê chega a mulher Lê no café, o galho de feijão no bar Toma ela, e agora se escuta o som da chica É xerilique, 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 xerilique Xerilique da pomeira levantar É xerilique, xerilique, xerilique E essa gente quer o retiro, o caba nos abombadar É, Alcimar! O maior porro, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O maior porro, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer É bem a noite, o porro já tá de pé E essa ponteira pra sua ponteira E essa se vê chega a mulher Temos café, caldo de feijão no bar Comer a nega, se escuta o som da chica É xerilique, 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 xerilique E da pomeira levantar É xerilique, xerilique, xerilique E essa gente quer o retiro com o caba nos abombadar É xerilique, xerilique, xerilique Xerilique, xerilique da pomeira levantar É xerilique, xerilique, xerilique Que esse acredite quer o retiro com o caba nos abombadar O mapa logo pelo conviteio É na praia da ilha você pode crer Deixa comigo, Alcimar É na praia da ilha você pode crer Eu sei que a mulher Chega o café, a coisa que te impressionou, bata o merda É xerilinca, 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 xerilinca Da poeira levantar É xerilinca, xerilinca, xerilinca Se a gente quer os inimigos, cabaluz a bombadar É xerilinca, 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 xerilinca Da poeira levantar É xerilinca, xerilinca, xerilinca Se a gente quer os inimigos, cabaluz a bombadar Eita, Xanego! Esse é o trio nordestino Eu assino em bar Chegando, Alcimar Monteiro! Nossa senhora, essa alegria é, Alcimar! Vamos dançar, Messias! Morena, diga onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Você é doido procurando tu, procurando tu Quem sabe canta comigo assim? Você é doido procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor vivência Mesmo que não seja, vejo que amor Eu sinto, eu vejo, sei que me venena Mas eu tenho apenas, ele é batador Eu quero ver se lascar o cano Sou sérgio e pano, cabra beijador Eu quero ver se lascar o cano, sou sérgio e pano, cabra beijador É xerilinca, 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 xerilinca Você é doido procurando tu, procurando tu Deixa comigo Chega pra perto, me dá uma roxo Que eu já tô roxo de tanto doer Acende o fogo da minha fogueira Que a noite inteira só pode morrer Me procurando, meu amor te dando E você me negando Fazer teu sofrer Ah, menino E você me negando Fazer teu sofrer Morena, diga onde é que tu Dê, onde é que tu Dê, onde é que tu Dê, onde é que tava tu Você a noite procurando tu Precurando tu Precurando tu Precurando tu Vixe Maria Olha o barzinho Na morte do São Francisco nasceu a beleza Que a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina Vamos morrer de saudade por volta Vamos morrer de saudade por volta Do outro lado do rio tem uma cidade E na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a pontinha que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a pontinha que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquilo será que arranca e o apito dos bem Mas achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai bem Petolina Juazeiro, Juazeiro, Petolina Todas duas eu adoro uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro, eu adoro Petolina Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Sim, eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Tudo bem fica, mas eu, oi, neném, neném, mulher Me dá teu coração, que eu caso com você Nessa noite de majoras lindas, o neném, neném, neném O que aconteceu, o que aconteceu, minha criança? Então, tudo bem fica, mas eu, oi, neném, neném, mulher Me dá teu coração, que eu caso com você Nessa noite de São João Vota a ver como eu sou E meitado sem, sem o amor Vem de pressa me abraçar E por toda a vida, nunca mais nos separar E por toda a vida, nunca mais nos separar Valeu, Bacinho, menino Aí, dois Vinga Quem é que vem agora? Rapaz, tem um convidado especial Aqui da terrinha, que é da Caju Onde minha mãe nasceu, né? Luca, do Zé Tramela Venha comigo, menino Você faz de mim, neném, você me botar no colo Me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu Você faz de mim, neném, me cumprindo de carinho Sou igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou contar pra todo mundo Porque até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Menino, bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Arrocha, menino E você faz de mim, neném E quando a gente tá na cama Você fala que me ama Que coisa boa, Luca Que segura que lampeu Ave Maria E você faz de mim, neném Então O bonequinho tão dengoso E eu fico furioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa É que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Neném, bonitinho Que coisa linda, Luca Sem vergonha como eu De prazer, meu menino Você compartilha conosco Pra mim é um sonho realizado Então, vai, Luca Arrebente Você faz de mim, neném Oi Você me botar no colo Lindo, lindo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim, neném Fui cobrindo de carinhos Sou igual um passarinho E sua gaiola me prendeu E eu vou gritar pra todo mundo É que até agora não nasceu um neném Bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Você faz de mim, neném Você faz de mim, neném Quando a gente está na cama É só coisa boa Você fala que me ama Diz que tudo aqui se viu Você faz de mim, neném Molequinho tão tem gosto E eu fico furioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas sei que até agora não nasceu Um neném Bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Um neném Bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Um neném Bonitinho, sapatinho Vem, a caçuca Um neném Um neném Foi bonitinho, sapatinho Sem vergonha como eu Ah, menino Faz a outra, Jolestino Obrigado, Tuca Eu que agradeço, gente Valeu Vira com Deus Ah, ah, ah Nem tem que amanhar Ah, ah, ah Nem tem que amanhar Quando eu era menino Todo mundo me pegava As mocinhas bonitas Ava, me segurava Me botava no colo Na banheira Me banhava Tocava minha frota Nem sequer me censurava Me dava chupetinha Pra eu chupar Eu não chupava Eu era tão vecinha Pria porque chorava Chorava porque eu queria O colo da mocinha Mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria O colo da mocinha Mais bonita Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava 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 O tempo foi passando, foi crescendo, foi crescendo De menino, criança, homem, tinta já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Na volta da chupita, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo Queria mesmo assim o golo dela Porque é do golo dela que eu vou logo me aquecendo Queria mesmo assim o golo dela Porque é do golo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria dar Daquela que me beijava Daquela que me beijava Mas eu falei Daquela que me beijava Daquela que me beijava Vamos lá meninas Ah, ah, ah Me vender a banhada Mas eu queria dar o golo Ah, ah, ah Me vender a banhada Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas dava, me segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Tocava minha prada, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra chupar, eu não chupava Eu era sua beijinha, me abria porque chorava Chorava porque eu queria o golo da mocinha Mais bonita daquela que me beijava Chorava porque eu queria o golo da mocinha Mais bonito daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava O tempo foi passando, foi crescendo, foi crescendo De menino, criança, homem, fez e já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Da falta da chupeta, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que a sozinha de ontem hoje está envelhecendo Eu queria mesmo assim o golo dela Porque é no golo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria mesmo assim o golo dela Porque é no golo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria dar o golo daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava Eu queria dar o golo daquela que me beijava Por isso que nem quer apoiar Mas eu queria dar o golo daquela que me beijava Ô Beto e Coroneto, tem um convidado especial Lá da minha Bahia, esse rapaz de boa índole Nosso querido Tenso e do Rei, compartilhando junto com o final destino Quando o sol sair me beija, me beija, mãe, me beija logo Quando o sol sair me beija, me beija antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma camisa e um botão Com uma estrela lá no céu, com uma traça e um caminhão Como você e eu Quando o sol sair me beija, me beija, mãe, me beija logo Quando o sol sair me beija, me beija antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Mas se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma saudade e coração Com uma caneta e um papel, com uma chuva e um verão Como você e eu Quando o sol sair me beija, me beija, me beija mais, me beija logo Quando o sol sair me beija, me beija antes que escureça E aí, não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma camisa e um botão Com as estrelas lá no céu, com uma estrada e um caminhão Como você e eu Quando o sol sair me beija, me beija, me beija mais, me beija logo Quando o sol sair me beija, me beija antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma saudade e um coração A caneta e o papel, com uma chuva e um verão Os putão de Beto Sousa Sabe o porró pé de serra tradicional? É o melhor do mundo! Vamos sair para ver o sol O nosso planeta Sim, meu amor, quando a gente quer E aí, o mundo se ajeita Com uma camisa e um botão Com as estrelas lá no céu Com uma estrada e um caminhão Bora, cabuleira! Com uma saudade e um coração Com uma caneta e um papel Com uma chuva e um verão Como você e eu Você e eu Oh, menino! Obrigado, tênis, senhor! Quero a sua presença, menino! A Santa Trindade Do forró Torão Neto Luiz Mário Beto Sousa Obrigado, Aracaju! Um beijo no coração! É o outro Está doida da nada Está ligado, doido? O trabalho do Rio Nordestino Tem a presença de Luiz Calda É! Está aí do Gureti Está de um rodinho Eu vou fazer um shot Está ligado, doido? Vou moleque, coisital Está ligado, doido? Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Se liga doido nesse som da gente, ele é muito quente e é bacana, pode crer Dançar agarradinho tem minha cabeça, se liga doido aqui só falta você Entre nessa onda e fique numa boa E nesse choque tem muita mulher maneira, a pipi colar com carinha legal Por isso doido não fique de bobeira Eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Arrança! Tá ligada minha filha? É, o filho nordestino tá ligadíssimo! Isso! E vamos nós, e vamos nós! Olha, eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Se liga doido nesse som da gente, ele é muito quente e é bacana, body gay Dançar a garra de bem minha cabeça, se liga doido aqui só botar você Entre nessa onda e fique numa boa E nesse choque tem muita mulher maneira, a pipi colar com carinha legal Por isso doido não fique de bobeira Eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Eu vou fazer um choque, como diz de coisa e tal Dessa vez vai pegar fogo, entre nesse choque pra você ficar legal Eita, Aracaju! Que coisa gostosa! Obrigado! Música Mas quando o outro limento tá com certina Saia correndo procurando uma menina Que nem a copa famida pra dar um bote Quando ela passa eu puxo puxa calgote Enrolando a pinta com copa no cipó Vou enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Vou enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Me enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Vou enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Me enrolando, apertando o dano Eu sou flaneiro, puxo o dano, não é pode Que eu já tô comendo um gole, hoje aqui ninguém te pole Mas uma coisa pode ter certeza Se mexer com a minha presença, agora não me engole Assim ó, assim ó Vou enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Me enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Vou enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Me enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Eita, tão fomei Puxa esse pole, concertina Eita, que coisa boa Mas como o outro chameta, coletina Saiu correndo, procurando uma menina Que nem a culpa famílios pra um bote Enquanto ela passei o pulo no seco agote Me enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Vou enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Me enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Vou me enrolando, apertando o dano Assim ó, assim ó Me enrolando, apertando o dano Faço o pandeiro, puxo o polo no depório Que eu já tô comendo o gole, hoje aqui ninguém te pole Mas uma coisa pode ter certeza Se mexer com a minha presença, agora me engole Ah, senhor, ah, senhor Vou enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Me enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Vou me enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Me enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Menino! Vamos arrochar! Ah, senhor, ah, senhor Vou enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Me enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Vou me enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Me enrolando, apertando o dano Ah, senhor, ah, senhor Ô, Zepinha, vem a casa da sua porra, menina O povo lá da Paraíba anda comentando numa boca só Que a superfície da chiquinha é muito assanhada pra dançar forró Não pode ver o tamponheiro que fica estirida, que chama a atenção A chica não sabe de nada, que a filha fala de toda a região A chica não sabe de nada, que a filha fala de toda a região O povo comenta que até passam novas, só pensa em seu tom A chica não sabe de boneca, agora é do dia pro forró O povo comenta que a zépa não dá, só pensa em seu tom A chica não sabe de nada, que a filha fala de toda a região Agora é do dia pro forró Ô, Zepinha, tá nada, apimentada Oi! Não pode ver o tamponheiro que ela fica todinha Oi! A Zepinha é moça bonita, bem apetitosa e ajeitadinha Usando a coça bem justa, a pintura apertada fica bonitinha Os homens ficam quase doidos, querendo dançar só com uma Zepinha E ela por cima da conta, trocando de bar, a noite diria E ela por cima da conta, trocando de bar, a noite diria E o Zepinha O povo comenta que a zépa não dá, só pensa em seu tom A zépa não sabe de boneca, agora é do dia pro forró O povo comenta que a zépa não dá, só pensa em seu tom A zépa não dá, só pensa em seu tom A zépa não dá, nada, agora é do dia pro forró Oi! E em tudo que é canto, a Zepinha acompanha de nordestino Oi! 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 Mais uma! Tu tá ligado, doido! Oi! Dançando, dando te tira, dedo no salão Duma tremenda, sua bandeira que chega a molhar o chão Eu tô nele, caixa o ponto, tô aqui bem fatigadinho Puxa o meu peitinho no meio do salão Manda o que nem pinhão, dançando esse forró Puxa o tom alto, pulou da cara, cara dá um nó Puxa o tom alto, pulou da cara, 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 cara Dançando a noite inteira Desenvolvendo uma tempenda do padeiro Que chegava lá no chão Só forneiro que era o ponto Aqui bem fatigadinho Puxo meu pedinho no meio do salão Roda aquele pinhão dançando esse forró Puxo de um alo pro outro A cidade traz ao nó Roda aquele pinhão dançando esse forró Uma tonelada de forró Uma tonelada de forró Pra fazer sua cabeça o meu amor Uma tonelada de forró Pra fazer suas cabeças o meu amor Só tá arranhando o forró, tô tocando O povo tá dançando, nunca serve te parar Roda aquele pinhão dançando esse forró E uma tonelada de forró Menina, fuma a tonelada de porró Fuma a tonelada de porró Fazer sua cabeça bobeando ao mar Fuma a tonelada de porró Fazer suas cabeças, suas pernas ao mar Ei! Sou to arranhando porró, tô tocando O povo sai dançando, não quer saber de parar Do seu saco pra te ligar, tu tem que passar porra Vai chorando porra, vamos acabar Uma tonelada de porró Criança, uma tonelada de porró Uma tonelada de porró Vou fazer sua cabeça, suas pernas ao mar Uma tonelada de porró Fazer suas cabeças, suas pernas ao mar Ei! Consulto! Aonde de nuco, a brincola, né? Fizeram a história Dizem que a Rosinha gosta muito de lançar Não pode ver um porró Que ela aloquenta Mas é interessante, não precisa de reparar Tô lá do sinelo dela, que é danado pra ti É de madrugada, cozido, frio do porró Todo mundo já cansado Rosinha do sabor só Com uma tímida Vamos lá aquela Rosinha Só vou lá todo xia Do chinelo de Rosinha É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Todo chinelo dela que é danado pra ti É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Todo chinelo dela que é danado pra ti É o chinelo danado Mas dizem que a Rosinha gosta muito de lançar Não pode ver um porró Que ela aloquenta Mas é interessante, não precisa de reparar Tô lá do sinelo dela Que é danado pra ti É o chinelo É o chinelo dela É o chinelo É o chinelo dela É o chinelo dela Só vou lá todo chinelo dela Que é danado pra ti É o chinelo É o tamo com o dela É o chinelo É o pecado dela É o chinelo dela Só o chinelo dela Que é danado pra ti É o chinelo É o chinelo dela Todo chinelo pelo porró Todo mundo já cansado Rosinha do sabor só Bola de vida Com uma vaca na rodinha Só vou lá todo chinelo Do chinelo de Rosinha É o chinelo É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Todo chinelo dela Que é danado pra ti É o chinelo É o tamo com o dela É o chinelo É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Arrasa, menino! Arrasa, menino! E no titão colorido tem a noite de sanchumão No guerreiro tem fogueira, no céu inteiro e balão Os velhos passam em preto, as moças adivinhaçam E no salão também tem forró, e os gatos é dançando molhadinho e somão E ouve o chão conversando com o sapato e eu também o sinfoneiro Seixando com os braços, chapa, chapa, chapa Tinelado já, chapa, chapa, chapa Bota a linha na fogueira, chapa, chapa, chapa Requebando no salão, chapa, chapa, chapa Tinela no chão, chapa, chapa Bota a linha na fogueira, chapa, chapa Requebando no salão, chapa, chapa, chapa Encorrando-se inteira Ô Luiz Diga, Beto Souza E o Marquinho Oi Da banda Samponada Não é, menino? Chega mais, Marquinho É pra nós Que noite tão colorida Noite de São João No terreiro tem fogueira Lá, Marquinho No céu estrela e balão Os velhos fazem pés E as bolsas adivinhação E no salão também tem forró E os casais dançando Uma olhadinha de suor Que coisa linda, Marquinho Jogo no chão Puxichando com o sapato E também o sinfoneiro Puxichando com os braços Chapa, chapa, chapa Chinela no chão Chapa, chapa, chapa Bota a linha na fogueira É o Marquinho Que noite tão colorida É a noite de São João No terreiro tem fogueira No céu estrela Vai, Marquinho Os velhos fazem pés E as bolsas adivinhação E no salão também tem cova E os casais dançando Uma olhadinha de suor Se ome o chão Puxichando com o sapato E também o gato e o sosa Puxichando com os braços Chapa, chapa, chapa Chinela no chão Bota a linha na fogueira Chapa, chapa, chapa Requebramos no salão Chapa, chapa, chapa Do Nordestino a noite inteira Chapa, chapa, chapa Chinela no chão Bota a linha na fogueira Chapa, chapa, chapa Do Nordestino a noite inteira Ê, Chapa, chapa Viva! Obrigado, menino Pois, Mário, muito obrigado aí Pela participação Pela honra de estar com vocês Aqui nesse DVD É um marco na história Do forró brasileiro Do Nordestino, valeu! Quero bem a minha doida Minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Doida, minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Eu gosto só de doido Que eu fiquei doido também Eu sou doido por amor Doido, meu doido é meu bem O doido gosta de doida Doido, vai doido, vem Se a gente disser sou doido Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não Eu sou um doido instituto, ela é uma doidinha, bela Ela é doido de si por mim, eu indudici por ela Ela me botou doido de si, eu botei doido de si, não Filma é médio, uma doida é um doido com raço dela, sim Um doido com raço dela, tá? Um doido com raço dela, viu? Um doido com raço dela, sim Um doido com raço dela, sim Ela é doida por amor e eu doido com meu pezinho Corre doida atrás das doidas, dois doidos só caminho Eu sou um beijo no doidado, dá-me pra carinho Toda noite é um abraço, todo mundo é um doidinho, sim Todo mundo é um doidinho, tá? Todo mundo é um doidinho, viu? Todo mundo é um doidinho, sim Todo mundo é um doidinho Eita, forroseiros! Vamos te forrosar nessa noite maravilhosa No forró das antigas Me aperte, me segure, me abraça, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Me aperte, me segure, me abraça, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Nessa festa me segura, João aperta pra Maria Maria aperta pra João Ficou pra nossa agonia E naquele vai, vem, beijo, via, beijo E a minha peste me segure, me abraça, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Me aperte, me segure, me abraça, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor João dizia pra Maria Eu não vou sair daqui Se mandar morar, não vou nem deixar você sair Só vou embora depois que se veja, meu amor E você me beijar também e sentir o meu calor Me aperte, me segure, me abraça, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Me aperte, me segure, me abraça, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, e ela é cobracriada Essa menina, tudo que ela vê, tudo que ela vê Tudo que ela vê, tudo que ela vê, tudo que ela vê E observar tudo direitinho Mas nunca fala quando nós estamos sozinhos Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é copra criada Essa menina faz tudo com jeitinho Gosta de amar, gosta de carinho Gosta de beijar, mas fica caladinha Se alguém pergunta, ela diz que tá sozinha Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é copra criada Arretado Marinho, que coisa boa Cadê você, Marquinho? Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é copra criada Essa menina, tudo que ela vê Tudo que ela vê, tudo que ela vê Fala quando nós estamos sozinha Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma braça Essa menina, e ela é copra criada Ah, menino Oh, menina pra pensar naquilo Que é o forró pé de serra Com sopô nas abubes de ângulo Arrocha, minha filha Vem devagarinho, sem machucar ninguém Forró pé de serra Para os amantes do forró Olha uma boa pedida aí, tudo que nós achamos, viu? Viu, meninos? Meu bem, sim, quanto eu te vi Cheguei logo a imaginar E uma boa bem que eu sei Que com você vou me casar Não vai embora, vem a casa E uma boa é uma coisa boa Quando chega a gente nem percebe E as pernas logo se campeiam Coração nunca amolece Meninas! Não vai embora, vem a casa Tem muito amor pra te dar Quando chega a gente nem percebe E as pernas logo lhe bombeiam Coração nunca amolece Meu bem, sim, quanto eu te vi Cheguei logo a imaginar E uma boa bem que eu sei Que com você vou me casar E uma boa me encontrei E com você vou me casar E o aracaju Não vai embora, mas vem a casa E uma boa é uma coisa boa Quando chega a gente nem percebe E as pernas logo se campeiam Coração nunca amolece Não vai embora, não menina Tem muito amor pra te dar E uma boa é uma coisa boa Quando chega a gente nem percebe E as pernas logo se campeiam Coração nunca amolece E uma boa é uma coisa boa Meu bem, sim, quanto eu te vi Cheguei logo a imaginar E uma boa eu me encontrei E com você vou me casar E uma boa eu me encontrei E um amor eu me encontrei E com você vou me casar E uma boa eu me encontrei Não vai embora, mas vem a casa E uma boa é uma coisa boa Quando chega a gente nem percebe E as pernas logo se campeiam Coração nunca amolece Não vai embora, não menina E uma boa é uma coisa boa Quando chega a gente nem percebe E as penas novas se babeiam Coração legal, moleque Primeiro sucesso do trino nordestino aconteceu em 1962 Aonde Lidu cobrou e coroné fizeram a história Cinquenta anos atrás, menino Tu tá comendo vidro, não pai, eu tô jogando a perna barra Nossa senhora, tu tá comendo vidro, não pai, eu tô jogando a perna barra Joga esta peste fora, esse dia botou e eu senti Olha que eu fui pegar nela e minha mão ficou dormente Joguei ela dentro do saco e guardei que nem fio Moio a farinha toda, fez o trabalho e surgiu Olha tu tá comendo vidro, não pai, eu tô jogando a perna barra Tu tá comendo vidro, não pai, eu tô jogando a perna barra Joga esta peste fora, esse dia botou e eu senti Olha que eu fui pegar nela e minha mão ficou dormente Joguei ela dentro do saco e guardei que nem fio Moio a farinha toda, fez o trabalho e surgiu Olha tu tá comendo vidro, não pai, eu tô jogando a perna barra Tu tá comendo vidro, não pai, eu tô jogando a perna barra Arranha essa sofona, meu sofroso Brinca com a Sazabu, meu coroneto Ô meu rei, que coisa boa Faz um aberto dos anos 70 Uma pequena história dos outros nordestinos Eu fui numa festa lá no Massaré Era uma festa feminina só dava, só dava mulher Era uma festa feminina só dava mulher A dona da festa era a Catarina A ponteira era a Sabina, a garçonete era a Raquel A tamponeira era a Margarida A Zabumbeira era a Dizadinha, que será saber? Só dava mulher Só dava mulher Só dava homem Chega a mão na porta Mas lá dentro não entrava Só dava mulher Só dava mulher Só dava homem Chega a mão na porta Mas lá dentro não entrava Mas o Ipinha que é muito enxerido Botou logo o vestido Consegui me entrar Chegou lá dentro, foi dançar Com Gabriela Deu uma peça nela Ela começou a gritar Tem ouvido e sai A dentro do salão Bota esse homem pra fora Que pra não Da confusão Tem ouvido e sai A dentro do salão Bota esse homem pra fora Que pra não A confusão Nossa senhora Oh menina sarretada Só gosta daquilo Que a sofosa Vão tendo Mas eu fui numa festa Lá no Maçaré Era uma festa feminina Só dava Só dava mulher É a Bessoneto Era uma festa feminina Só dava mulher A dona da festa Era a Catarina A porteira Era a Sabina E a sonete Era a Raquel A sua fundeira Era a Margarisa A sua pomeira Era a Guisa Tinha que ter essa festa Só dava mulher Só moleque dava Onde me chegava na porta Mas lá dentro Não me entrava Só dava mulher Só moleque dava Onde me chegava na porta Mas lá dentro Não me entrava Mas o Ipinha Que é muito estirido Voltou logo Vestirido Conseguiu entrar Chegou lá dentro Foi dançar Com a Gabriela Deu uma peito nela E ela começou a gritar Tem homem de saia Dentro do salão Vou ter ciúme Pra fora Que é pra não Da confusão Tem homem de saia Dentro do salão Vou ter ciúme Pra fora Que é pra não Da confusão Ô cabra enxerido Não pode ver uma mulher Tocando na sonfona Usa boom e o tiango Que o cabra fica dodinho Mais uma do seu destino Dos anos 60 Eu sei que você está arrumindo Você está arrumindo Você está arrumindo Você está arrumindo Eu sei que você está sofrindo Coração doendo De pena por mim Eu sei Mas não estou nem ligando E vou lhe machucando Machucando sim Machucando 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 sim Machucando 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 sim Você esquece Mas estou lembrado Que fui machucado Não machucou mim Por isso agora Estou me ligando Estou lhe machucando Machucando sim Machucando 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 sim Machucando 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 sim Machucando Machucando Mãe se machucando Meninos Mãe se machucando Mãe se machucando Mãe se machucando Vem amor Vem a cair no meu Acho que o porrão tá animado Não tem hora pra acabar Vem amor Vem fazer de mim Brincar Mãe se machucando Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha Negocinha Para ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha Negocinha Para ser minha mulher Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Fui na fazenda Visitar a morena Tô lá no meu coração Meu coração batia De tanta alegria Quando peguei sua mão Eu confesso que errei Mas voltei implorando Pedindo perdão Você deixou uma paixão Imensa solidão Durmando no meu coração Esperei tanto por esse dia Como eu sofria Quando te deixei Meu coração ainda palpita Você tá mais bonita Do que eu pensei Meu coração ainda palpita Você tá mais bonita Do que eu pensei Música Eu sou seguro Sem contar com o beijinho Não tem dinheiro Tras do galho Tem boi na linha De 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 Tem que chová Canivete Eu sou teu Meu bem Tem boi na linha Tem, 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 tem Tem que chová Canivete Eu sou teu Meu bem Ei! Tem boi na linha Tem, 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 tem Tem que chová Canivete Eu sou teu Meu bem Tem boi na linha Vem, 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 vem te chora pra mim, daí te associa, meu bem Vamos arrasar, amigo! Alô, camarão! Alô, camarão! Vai partir de madrugada não vem mais a sua Amado e apressado saia Tropeiro, é muito longe a estrada Põe na frente a burrarada e amanhece o dia Já vem distante, descampada, anotece Tropeiro não esquece o seu grande amor Veio a tenteira no céu brilhando E o tropeiro gritando cheio de namor Tropeiro, vai partir de madrugada não vem mais a sua Amado e apressado saia Tropeiro, é muito longe a estrada Põe na frente a burrarada e amanhece o dia Para o rebanho já cansado de andar E vai descansar lá no campo sozinho Pensa na vida cheio de amargura Essa criatura vive sem carinho Tropeiro, tropeiro, tropeiro Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos varrear Já tenho uma morena para champegar Vou entrar na brincadeira Vou brincar a noite inteira até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos varrear Já tenho uma morena para champegar Vou entrar na brincadeira Vou brincar a noite inteira até o dia clarear Não vou dançar, meu São João Que um galho aconteça Que não separe não Pois se tudo der certo, se tudo for é bem Me casca essa morena logo Fim do mês que vem de bem Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos varrear Já tenho uma morena para champegar Vou entrar na brincadeira Vou brincar a noite inteira até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos varrear Já tenho uma morena para champegar Vou entrar na brincadeira Vou brincar a noite inteira até o dia clarear É nesse balanço É nesse balanço Meu piti iguari Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata O coração que quer amar Meu piti, diga aí menina Meu piti iguari Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata O coração que quer amar Ansiedade me machucou o peito De pé é a hora de você chegar Amor, a esfera mata, a esfera mata O coração que quer amar Eu viro tudo que você pedir E faço tudo que você mandar Sou a faixão que eu sempre tive Um amor bem livre com você de amar O meu desejo já não tem sossego O meu desejo já não tem sossego O seu do seu, tô distante e vai O meu desejo já não tem sossego O meu desejo já não tem sossego O meu desejo já não tem sossego O meu piti iguari O meu desejo já não tem sossego Chora comigo, chora Na falta do nosso amor Chora, viola, chora Eu também choro Chora, seu cantador Chora comigo, chora Na falta do nosso amor Não sei qual a razão Meu amor não quer voltar Será que esqueceu nosso amor e nosso amor? E vamos lá Chora, viola, chora Chora, viola, chora Chora, seu cantador Chora comigo, chora Novo trabalho dozinho nordestino Música de Deus, seu roteu rei Acordei de madrugada Vindo um dia enfeitada Me dizendo que além Com os bolsos cheios de mica Toda mentida bonita Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Né, meninas? Onde é que você vai assim? Né, Jonas? Onde você vai sem mim? Peraí, peraí, peraí Quieta que você não vai Quieta que não vai ser eu Como uma andorinha Você sabe que sozinha Ela não faz o verão Fica aqui assim juntinho Bem juntinho, bem juntinho Fica aqui agarradinho, agarradinho Agarradinho Onde o cravo tem a rosa Violeiro tem a moda E o baião de tos que é bom Onde o cravo tem a rosa Violeiro tem a moda E o baião de tos que é bom Mas onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Acordei de madrugada A atitudinha empetada Me dizendo que ali Com os rostos chetínica Toda metida bonita Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Quieta que você não vai Quieta que não vai sem eu Como uma dourinha Você sabe que sozinha Ela não faz o verão Fica aqui assim juntinho Bem juntinho, bem juntinho Fica aqui agarradinho Agarradinho, agarradinho Pois o cravo tem a rosa O violeiro tem a moda E o baião de tos que é bom Pois o cravo tem a rosa Não é, minha filha Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Mas onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Onde você vai sem mim? Peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Nem tanta fogueira, nem tanto balão Nem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu sonjão, meu não, meu sonjão, meu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria Danei a faca no toco da panadeira, não gostei da brincadeira, só que eu sou me enganou Daí corrente, da papeira, da fogueira, vem meu rosto na bacia, a água se derramou Obrigado André Pimenta Obrigado Glauber, obrigado Júnior, obrigado Léo, obrigado Téu, obrigado Fernandinho, Marquinho, Marinho Feliz aniversário menino, que Deus abençoe Obrigado a todos que estão aqui presente Quando olhei a terra dentro da fogueira de São João Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha meu dia são? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha meu dia são? Seu Luiz, que saudade, que braseiro, que bonalha, bem no pé de plantação Com falta d'água, verde meu gado, morreu de sede, meu alazão Com falta d'água, verde meu gado, morreu de sede, meu alazão Saudade do chapéu de couro, seu Luiz Do chipão de couro Até mesmo a asa branca, bateuosa do sertão Então eu disse, adeus dozinha, guarda contigo meu coração Então eu disse, adeus dozinha, guarda contigo meu coração E também não esquecendo da sonfonia, né, Soluí? Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, minha criança, meus olhos não viu Que eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, meus olhos não viu Que eu voltarei, viu meu coração A rocha de um mardecino Segura essa pequena bela Oh, seu Luiz, se você estivesse vivo Cem anos de alegria Cem anos de felicidade Essa pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente Ah, menino Daqui a pouco, ao Simão Monteiro Obrigado, Aracaju Obrigado, Forradas Antigas Daqui a pouco, ao Simão Monteiro Valeu Obrigado, Aracaju Fique com o Simão Monteiro Tchau